Bom dia pessoal, bora de programação do dia, acho que dá pra perceber onde é que eu já tô né Hoje vai ser dia de Universal, ó as meninas ali na frente, ó, folgadas Tem muita coisa pra gente fazer, porque como elas tem pouco tempo aqui em Orlando, elas compraram um dia só Então a gente vai tentar fazer as atrações dos dois parques, pelo menos as principais E eu vou falando pra vocês, ainda não vi como é que estão as filas, mas espero que a gente consiga aproveitar E eu acho que hoje vai ser a minha primeira vez na Velococulsa Já tô com dor de barriga, gente, tenho que confessar pra vocês Olha a foto de quem vem a primeira vez pra Orlando, clássica Gente, já começa assim, né, elas acabaram de ir no Hulk Deixa eu explicar pra vocês, como elas só tem um dia pra fazer as principais atrações Elas vão tentar priorizar o single rider, o que é o single rider? Single rider, gente, é como se você fosse preencher a vaga de um carrinho Esse carrinho do Hulk é de quatro pessoas, como tá ali, ó Aí tem uma família de três, sobrou uma vaga, o single rider preenche Então normalmente ele é mais rápido do que a fila tradicional A fila normal tá com 45 minutos Elas acabaram de ir, vamos ver quanto tempo que elas vão demorar agora Ah, a Tia já saiu, Tia, o que que achou? Ela tá quase... Não dá, não dá E demorou, gente, o que? Doze minutos, eu acho, pelas minhas contas Malu tá chegando Estamos na fila da segunda atração, essa aqui eu acho que vai ser ainda mais rápida Que é a Doctor Doom, que é essa torre que eu sempre falo pra vocês que eu acho horrível, né? Aqui tem todas as informações e a altura mínima Tá aqui, ó, fala que é 52, eu acho que é íntes Mas não tem em centímetros, então a criança tem que vir aqui e ver se ela tem altura pra ir ou não Tem elas lá na fila, dá um oi Ó, as duas lá, ó, empolgadas E assim, gente, single rider você não vai do lado do seu amigo normalmente, tá? Então você vai pra realmente ocupar o lugar que tá vazio Por isso que é mais rápido E aqui tem como é a cadeira, pra você sentar e tudo mais, ver como é que é o cinto Enfim, pra ver se você se sente confortável Uma atração concluída, vou deixar o horário aqui pra vocês E agora a gente vai no Homem-Aranha, mas eu acho que a gente vai pegar a fila normal Vamos ver o que a gente faz aqui Nós resolveram ir no single rider porque tá 45 minutos Daí como eu fui? Ah, eu vou ficar aqui esperando Deixar o horário aqui também No anterior eu acho que eu esqueci, né? Mas enfim, se for só uns minutinhos aí é mais Estou falhando em dar os horários pra vocês, né? Gente, mas é tanta coisa, daí começou a chover, eu tive que acelerar meu processo de foto Mas assim, elas ficaram uns 15 minutinhos na fila, né? Isso Então em uma hora, praticamente, elas fizeram as três atrações aqui da área da Marvel As três principais, né? E agora a gente vai seguir, então vale muito a pena pegar o single rider Se você estiver disposto a isso, né? Claro que não é tão legal ir junto com um amigo e tudo mais Mas vale a pena pra quem quer fazer as atrações conhecer mesmo pra economizar tempo Agora a gente chegou na área de um lagoon E a gente, na verdade, eu acho que vai pular as atrações Porque, não sei, não tá com clima tanto pra gente Brinquedo de água pra refrescar Já tá chovendo, então eu acho que as meninas não vão Mas só pra vocês verem, eu amo essa atração, gente Olha que demais Gente, ela é tudo de bom Amo, amo, amo E o copai tá fechado hoje Agora a área principal, né, gente? Sério Essa área de Harry é perfeita Tá bem cheio Agora deu uma paradinha na chuva Mas eu não sei se a montanha-russa aqui vai voltar a funcionar A Veloccoaster também parou Então vou ver se a gente vai ter sorte Porque hoje o plano era fazer tudo isso, né? Vamos ver como é que vai ficar Sem a menor dúvida, eu falo pra vocês Que esse aqui é o meu simulador favorito Da Universal, gente Dos dois parques A Island Universal Esse aqui é o melhor Só fica atrás, na verdade, de Orlando Pro Avatar Mas é muito bom Só que esse aqui mexe bastante Então às vezes se você enjoa e tudo mais Pode ser que é bom deixar pro final do dia Porque ele quase vira de cabeça pra baixo, sabe? Ele realmente sai do lugar, assim Então algumas pessoas que enjoam O simulador é bom tomar cuidado Orlando é assim Olha o seu azul atrás de mim, gente Sério, o tempo aqui é muito doido Mas o que eu quero falar pra vocês É que agora eu vou sair do parque rapidinho Porque eu quero ir em um lugar aqui perto Mostrar uma coisa pra vocês Mas daqui a pouco eu já tô de volta Eu falei pra vocês que eu ia vir dar uma passadinha em um lugar, né? Acabei de chegar aqui na Stitch Que vocês já sabem que é a melhor loja de carro Que tem aqui em Orlando E por que eu resolvi vir aqui hoje? Porque eles estão com uns carros Muito baratos Do jeito que vocês tinham pedido pra eu mostrar Então eu vou mostrar aqui Que é um carro bem legal Pra quem tá querendo economizar Assim que chega aqui nos Estados Unidos A gente já começa assim, né? Falando de carro barato Mas esse é uma Mercedes, gente Olha isso R$ 9,900 Essa Mercedes Aqui nos Estados Unidos O Gu tá lá atrás conferindo Aí aqui do lado tem esse aqui Que é um 2014 É um Chevrolet o que, Gu? Cruze Cruze R$ 9,900 Esse aqui eu achei que tá com preço bem legal E se você ainda quer uma opção mais baratinha Tem esse Nissan aqui, ó VersaHatch É um VersaHatch R$ 6,900, gente R$ 6,900 Você compra um carro Aqui nos Estados Unidos É muito surreal falar isso, né? Já pensou comprar um carro aí no Brasil? Mais ou menos isso R$ 7,000 Então assim É realmente uma opção muito legal Pra quem tá chegando agora E não tá querendo gastar tanto dinheiro Ficar com dívida e tudo mais Então o que que eu vou fazer? Ainda tem algumas outras opções Eu vou tentar mostrar aqui agora Mas eu vou deixar o link do WhatsApp Aqui da Estite Você vai falar com o Fred Vai falar a faixa de preço Que você tá procurando Que ele vai te passar todas as opções E as informações que você precisa saber Sobre os carros Acreditem ou não Mas tem até BMW E olha o preço, gente R$ 6,900 É um modelo X3 Maravilhoso o carro Mas é um modelo mais antigo Por isso que tá com esse preço assim também Mas o que eu quero destacar pra vocês É que muita gente tava pedindo, né? Pra gente mostrar esses carros mais baratinhos Pra quem tá querendo economizar Assim que chega aqui Então aqui na Estite também tem Mas se você quiser carros mais novos Quiser fazer o financiamento Construir o seu crédito Que a gente sempre fala e tudo mais Você consegue aqui na loja Então o que você tem que fazer Independente se você quiser comprar um carro mais novo Ou esses mais baratos Chama no link do WhatsApp Fala com o Fred Ele vai perguntar mais ou menos O orçamento O budget inicial que você tem E ele vai procurar com certeza A melhor opção Por isso que a gente recomenda aqui a Estite Porque a gente sabe que vocês vão estar em excelentes mãos Então chama aqui no WhatsApp Que é esse tempo de Orlando, gente Olha isso Já tá chovendo de novo E agora tá sol Ó o céu azul E chuva Sério É uma chuva fortinha, gente Mas agora bora voltar pro parque Que as meninas estão esperando A gente esperou a chuva passar Agora tá o quê? Sol mais uma vez E a gente tá indo pro Universal Studios agora Porque a gente fez de manhã, né O Island e tudo mais E a gente saiu, voltou Elas tão indo pra Universal Tentar fazer algumas atrações Então vamos ver o que a gente ainda consegue fazer hoje Deixa eu falar pra vocês Que acabou de sair o primeiro vídeo Lá no nosso canal É esse de Stories Que antes era um canal de shorts E agora é Shorts e Stories Que a gente vai salvar o conteúdo que a gente faz aqui E postar lá Normalmente vai pro YouTube uns 3, 4 dias depois Então hoje saiu o primeiro vídeo E daí porque vocês gostam de assistir de novo Gostam que eu deixe em destaque Então os vídeos vão ficar salvos agora nesse canal Eu vou deixar aqui o link pra vocês verem lá assistir Pra vocês matarem a saudade Olha como tá lindo Isso aqui é porque tá rolando Mardi Gras, né Vai até o dia 24 de abril Que é tipo o carnaval aqui da Universal Agora sim, dentro do parque Essa loja aqui, gente É uma das maiores lojas que tem Que vende os produtos, né Da Universal Logo aqui na frente, Minions Elas vieram pelo trem do Harry Então elas vão chegar direto lá naquela área Então eu vou pra lá mostrar pra vocês E eu quero ver se hoje vai ter parada do Mardi Gras Acredito que sim Tem horário aqui, Igor? 6h15 Daqui a pouco já Olha quem tá aqui, gente Na atração de Transformers Que demais Aí você fica parado ali Na marca, tá vendo Pra fazer a foto com eles É muito perfeito É muito, muito legal Eles são gigantes Dá pra ver, né Olha ali, ele rindo Viram? Olha isso Demais Aqui tudo temático do Mardi Gras Com comidinha especial Bebida Depois eu vou ver se a gente vai Alguma coisa Dá pra mostrar pra vocês também Mas eu já fiz Reels Mostrando essa parte do carnaval, né Então não vou ficar repetindo Não vou ficar repetindo tudo aqui agora Chegando agora na área de Simpsons Porque elas vieram pra cá direto E é uma das minhas áreas favoritas, gente Vou mostrar um pouquinho pra vocês A gente tá meio corrido Porque esse parque já fecha aí 7 E elas chegaram aqui agora Então não vai dar pra fazer Tudo que a gente queria Esperando elas voltarem do Simpsons E olha só, tá marcando 15 minutinhos só, gente Bem rápido E depois vamos ver como é que elas vão ficar Se elas passaram mal ou não Que essa atração sempre divide opiniões, né Mas eu particularmente adoro Sempre vou Temos todos agora no Transformers Esse simulador, gente Tava marcando 10 minutos Eu acho que vai ser só o tempo de chegar lá E ele é bem parecido com o do Homem-Aranha Pra quem nunca veio nesse aqui É o mesmo estilo Eu gosto Acho bem legal Foi basicamente o tempo de chegar aqui, gente O carrinho fecha assim Tico, ficou enjoado nos Simpsons? Não Gostou? Gostou Viu? Podem ir Eu tô aqui correndo pra fazer a atração Mas, ó Os carros do Carnaval estão passando agora Do Mar de Gros Vamos ver se a gente consegue pegar um colar pior Porque eu acho que a gente não vai conseguir atravessar agora Vamos ver o que a gente faz Ó Até com dor no braço Pós Mar de Gros Gente, ó Mas eu tenho que falar pra vocês que os meus colares foram doação Caiu um só na minha mão O Bu pegou alguns também Alguns eles deu pra mim Maluzinha 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 Tia Ó Tenta me deixei de colares, gente Tem lugar melhor que esse pra dar uma descansada, gente Olha isso Na graminha Na frente da Rocket As meninas foram lá Eu fiquei com as bolsas Porque falta menos de 10 minutos pro parque fechar Então não ia dar tempo de botar no armário e tudo mais Elas pegarem a fila Mas eu vou voltar aqui outro dia Eu vou mostrar todo o esquema de armário pra vocês Hoje Essa chuva atrapalhou muito a minha programação Porque a gente não conseguiu ir nas atrações que a gente queria Eu queria ir na Velocicoster Mostrar todo o esquema de deixar as bolsas Mas já adianto pra vocês que Armário na Universal Nas atrações que você não pode levar a sua bolsa Ele é gratuito Pelo tempo de fila da atração Ou seja Tá uma hora de fila 60 minutos Normalmente eles dão em 75 minutos De graça Pra você deixar as coisas no seu armário Ah, e o tempo de fila aumentou O tempo Ele é intercalado entre a atração e o armário Então você não precisa se preocupar em relação a isso Tem algumas atrações que você não consegue entrar com absolutamente nada Como é o caso da Rocket Porque tem detector de metal Na porta O Hulk também é assim Velocicoster também Então você tem que deixar tudo Ignorem a escuridão Mas vi falar pra vocês Que tem post novo no feed Dica de foto No Island Aqui no Complexo da Universal Que vocês estavam pedindo tanto Então bora lá conferir Quero ver você marcando todo mundo Tchau 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 Tchau